Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Touro. E você já sabe, é uma leitura geral. Não tem como ressoar com todo mundo. Pegue o que for para você. O que não ressoar, solte para o universo e agradeça. Pode ser que sirva para uma outra pessoa. E se nada servir, não force. E se você quiser, dê uma olhadinha aqui no primeiro link que aparece na descrição do vídeo. Que tem a playlist com todas as leituras de touro, tá bom? Ou dê uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa. Se você estiver aqui dando aquela espiadinha em algum taurino. Tiver mais de uma energia na leitura. Pode ser que ele esteja falando diretamente com você, sim. Pode estar espelhado, tá bom? E se ressoar 100% com você e você quiser se aprofundar nas ferramentas de cura. E também receber uma prescrição de florais de bar para te ajudar nos seus processos de cura. Tem uma descrição... Tem um link aqui na descrição do vídeo para uma leitura de aprofundamento. Que é para quem é membro aqui do canal do segundo nível. Que é o nível A Cura para cada signo, tá bom? Então, se você ainda não for membro e quiser se tornar para ter acesso à leitura. É só clicar no botãozinho de Seja Membro que aparece do lado aí do Se Inscrever. Se não estiver aparecendo para você, tenta pelo computador ou pela Smart TV. Que daí dá certo, né? Eu não sei porquê, mas acontece. Eu não sei o motivo também, tá bom? E atenção na hora só de assinar. Porque é o segundo, tá? O primeiro que aparece é o Gratidão. Role lá um pouquinho. A tela é o segundo que aparece para vocês. Senão, eu recebo muita mensagem de pessoas que... Clicam no primeiro que aparece e depois tem que trocar a assinatura. E enfim, eu não tenho acesso a fazer essas trocas. Aí é chatinho, tá bom? Muito obrigada a todos que passam por aqui. Que assistem os vídeos. Que compartilham. Muito obrigada. Gratidão mesmo a todos que apoiam o canal. Muito obrigada a todos os taurinos, tá bom? Essa é a última semana que eu estou deixando os comentários dos vídeos habilitados. Tá, joia? Por orientação da diretoria. Estou desabilitando os comentários. Mas agradeço muito aos comentários das pessoas. Comentários carinhosos, maravilhosos. É que realmente, assim... Tem umas energias não tão boas assim, né? E tem muitas... As energias aí do planeta, no geral, já estão bem complicadas nesses últimos tempos. Então, eu vi isso como uma benção, na verdade. Até uma tentativa de proteção da egrégora e tudo. Eu sei que muitas pessoas fazem comentários maravilhosos. Eu também vou ficar morrendo de saudade desses comentários. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma empatia. Ninguém é obrigado a gostar, né? De absolutamente todo mundo. Impossível, né? Mas, é... É diferente de você não gostar de você... E você atacar, né? Uma pessoa que está ali fazendo um trabalho... E, assim, de forma gratuita. Ou de dar opiniões de coisas pessoais. Então, assim, tem... Vocês sabem, né? Então, é por isso, tá? Agradeço muito a todos. Mas, vai ser dessa forma daqui pra frente. Quando... De vez em quando pode ser um ou outro, assim... Que eu abro os comentários pras pessoas darem, por exemplo... Sugestões de temas, de vídeos e tal. Mas, raramente, tá bom? A não ser na área de membros, que vai continuar aberto. Crença. Energia da crença. Deixa eu já colocar aqui, enquanto... Eu vou lendo aqui a mensagem pra vocês da Geometria Sagrada Arcturiana. A frequência da crença reforça a nossa estima por nós mesmos. Baseadas nos nossos dons e talentos. Assim como uma ligação poderosa com a fonte. Tá? Criança. Aqui é uma crença, assim, não só... É uma crença no todo, né? É aquela energia da confiança. Eu acredito, né? Eu confio em mim mesmo, em primeiro lugar. E confio nessa minha ligação. Que eu sou também... É... Parte, né? Eu sou parte desta fonte criadora. Eu também sou criador, tá? Muito linda essa energia. Vamos ver qual é a energia principal aqui dos taurinos pra esta leitura? No momento eu não estou fazendo consultas de tarot terapêutico, tá bom? Só pra... Só tarot... Só tarot não. Só consulta pra prescrição de florais de bar. Tô meio gaga hoje, gente. Não sei o que tá acontecendo. Pra prescrição de florais de bar. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Joia? Pra você. E quem quiser saber mais sobre o meu programa de iniciação à terapia alimentar, o PITA. Pra cuidar aí da sua alimentação de forma holística. Ou seja, não só cuidar do corpo físico, mas também energético, espiritual e emocional. Tem aqui na descrição do vídeo, tá? O link também. E quem é membro do Nutrindo Corpo e Alma e Cura e Expansão tem 25% de desconto pra adquirir, pra se inscrever no PITA, tá bom? Energia do pendurado. De pendurado ou enforcado. Observe. Tá? Nossa. Tem taurinos aí querendo falar alguma... Olha... Não sei, gente, o que tá acontecendo. Falaram pra mim, não, Marcia, não faça assim, tipo... Porque eu tive um problema, fiquei sem voz aí mais de uma semana. E desde então, nunca mais a minha garganta foi a mesma. Eu não consigo gravar, assim, a mesma quantidade de vídeos que eu gravava antes. Mas eu tô sentindo que tem uma energia aí de alguns taurinos que... Essa carta do pendurado, do dependurado, fala muito de estagnação, né? E é o momento de você, assim, observar e não fazer absolutamente nada. Muita essa energia do confiar, da crença, de que tudo tá acontecendo no momento certo, sabe assim? Mas tem uma energia dos taurinos, tipo assim... Eu não aguento mais esperar, sabe? É essa energia que eu tô pegando aqui. Vamos ver aqui, três energias. Uriel e a esfinge. Essas leituras dessa semana, que eu fiz metade do signo semana passada e metade nessa semana. Esses últimos seis signos que ficaram estão, assim, tão espirituais, tão intensos, sabe assim? Esse Uriel e a fênix aqui é uma energia muito forte, assim, de despertar espiritual, de... Olha aqui, ó. Só arcano maior, que nem é de câncer. A biblioteca akáshica. Tá muito essa energia, assim, bem espiritual, de um contato direto com a espiritualidade. Olha aqui, ó. Gente, oráculo de Delfos. E o outro arcano maior, o Escriba. Eu tô falando com taurinos aqui, que estão recebendo muitas informações do plano espiritual. E estão acessando muitas memórias de vidas passadas. Estão, assim, num processo de expansão, eu diria até que mediúnico mesmo, aqui, pra maioria de vocês. E vocês não estão entendendo nada. Passando por um grande processo de despertar... Tá vendo aqui, ó? Tem um arco-íris bem aqui em cima do chakra coronário dessa pessoa. Tipo, taurinos naquela situação, assim, tipo, eu tô ficando louco, né? Só pode. Essa quantidade de coisa, essa quantidade de informação que tá vindo da minha cabeça. É processo fortíssimo aqui, tá? De despertar espiritual. Mas aqui não é só um despertar de consciência, um despertar espiritual, assim, para a sua alma. Aqui é um processo mediúnico, aqui. Tá? Se não é pra... Pode ser pra uma pessoa só essa leitura. Mas não tem como ser outra coisa. Sabe aquelas leituras, assim, que são bem específicas? Aqui é um processo mediúnico, poderoso. De, assim, receber muitas informações da espiritualidade. Muitos aqui começaram a psicografar, tá? Muitos aqui, é... Estão recebendo muita informação pra até, assim, escrever livros ou fazer cursos pra ensinar outras pessoas. Tá, tá. Tá uma energia muito forte dos mentores aqui. Muito forte. Olha aqui, gente. Eu falo um processo muito intuitivo. Isso é a carta da lua. Só isso, né? E dá-lhe arcano maior. Olha aqui, gente. Só... Uma, duas, três, quatro, cinco. Sete cartas até agora. Sete arcanos maiores. Não tem como... Sete de espadas. Roda da fortuna. As de paus. E a morte. Só saíram dois arcanos menores na leitura inteira. E dez de copas no fundo do maço. Sete de paus cavaleiro de copas. Eu estou passada engomada com esta leitura de touro. Todas as leituras dessa semana foram muito fortes. Mas a de vocês parece que foi pra encerrar a semana com chave de ouro, né? Essa minha semana foi muito louca. Assim, eu... Mediunicamente, pra mim... Eu não sei o que que tá acontecendo. Nas energias, assim, do mundo. Eu não sei. De verdade, assim. Eu preciso até conversar com outras pessoas. Ou procurar alguns vídeos pra saber o que que tá acontecendo nos astros. Nesse momento. Porque tá... Tá demais da conta, assim. Parece que o plano espiritual inteiro desceu, assim, ó. Aqui. E... E veio... Claro que não é assim que funciona, né? Mas é essa a impressão que eu tô, assim, tá? O que que eu tô vendo aqui? É... A lua com a carta do mundo. Você tá encerrando um grande ciclo de alma seu. Tá? Você tá deixando pra trás aquela... Você está renascendo, realmente, aqui. É o arcanjo Uriel, o arcanjo do sexto raio, do rubi dourado, tá? Ele é muito, assim, é o anjo do fogo, né? É... O Uriel, né? Representa... Como é que é? É alguma coisa com fogo, tá? Eu sempre esqueço. É... E... Tem até aqui no... Agora eu não vou achar o livrinho. Achei. Vou até ler um. Vou ver aqui, ó. O que eu senti, tá? Pros outros eu não fiz isso, mas eu vou ver aqui. É... É... Aqui, ó. O... Tem também alguém para te ajudar, né? Uriel, cujo nome significa o fogo de Deus. Tá? Isso que eu queria lembrar aqui. Então, porque tem muita... Esse, ó, elemento do as de paus aqui, que é muito... É... O elemento paus é o elemento do fogo. É um grande despertar da sua consciência. É um despertar mediúnico, né? O oráculo de Delfos fala muito, tá vendo? Essa pessoa que tá sentada aqui. Ela tá ali, tipo, tá vendo? Com as mãos assim, ó. E tem uma pessoa ali do lado, tá vendo? Parece que esperando, né? É... Com um papel ali na mão. E ela está, assim, num patamar acima. E recebendo da espiritualidade ali as informações. Tá? É... Eu vejo muito como a presença de um mentor. Te ajudando, tá? A biblioteca acástica. O que são os registros acásticos, né? São os registros das nossas vivências passadas. Aqui, tá vendo? Quanta carta de escrita. Quanto papel. Aqui. Ó. Os escribas, né? Aqui a pessoa escrevendo um livro. E aqui ele com papel na mão. Tá? Então, muitos de vocês estão sendo chamados pra psicografar. Pra estudar. Apometria. Tá? É... E muito estudo aqui. Muita escrita e muita leitura. É isso que eu tô vendo aqui pra vocês. Tá? Um chamado muito grande. Só que você tá recebendo muita informação. E... É... É o momento agora. De você ser muito estratégico. E de você tomar cuidado pro seu... Ego não... Sabotar esse seu processo. Que é muito normal, né gente? Quando a gente começa no processo de mediunidade, assim... Mais ostensiva. Expandindo muito rápido. É... É... A gente não sabe diferenciar o que é o nosso ego. Do que é o mentor. Quando a gente começa a psicografar. É... Eu tinha uma insegurança tão grande de psicografar. Que eu só psicografava em outro idioma. Que era pra eu ter certeza que aquilo não era da minha cabeça. Eles foram muito truta. Muito parceiro comigo. Né? De fazer isso. Quase morri de susto, lógico. Não sabe? Aí eu ficava com mais medo ainda. Sabe? Assim... Então é um processo... É... Não tem como não ter medo no começo, né? Não tem como ser fluido e normal. Ah, tá normal. Tem um outro ser aqui. Tipo, eu vendo minha mão mexer ali. Sem controle nenhum. Escrevendo um monte de coisa que eu não sei o que é. Que eu tenho que pôr no Google o tradutor, né? No meu caso. Pra traduzir. E muita gente acontece isso, tá? De psicografar em outro idioma. É... Então, assim... Tem que tomar muito cuidado aqui pro ego não sabotar. Porque você tá finalizando. É tipo aquela... É uma fase que você tá, assim... Retirando um grande véu mesmo. Mas é que dá muito medo, né? A energia da lua fala muito disso, tá? Então, cuidado aqui pra não sabotar. As instabilidades, né? E pra muitas pessoas foi algo, assim... Muito de repente. E... E traz muita instabilidade emocional. Esse processo de desenvolvimento da mediunidade, principalmente. Aqui não tem, gente. Assim... Não vou tentar encaixar pra nenhuma outra situação. Aqui é isso. Tá? É um processo de despertar de consciência. Com uma mediunidade ostensiva. Se desenvolvendo. E aqui, ó... O As de Paus. O Novo Início. Você recebendo informação diretamente. Né? Sua intuição aqui, tipo... Pegando fogo. E você se transformando. Né? Assim... Renascendo. Carta da Morte aqui. Duas cartas de encerramento de ciclo. Tá? Duas cartas de encerramento de ciclo aqui. Carta de transformação. E aqui, ó... Tem um 10 de copas. Um 7 de paus. E um cavaleiro de copas. No fundo do maço. Tem aqui uma energia. É engraçado que, assim... Eu vejo aqui... Uma energia. Depois desse seu processo aqui de expansão. Tem duas mensagens que estão me vindo aqui. Ou esse processo todo seu começou... Depois que você se encontrou com uma pessoa. E aí é muito cara de chama gêmea isso, hein? Tem uma área de membros aqui. O CGA. Que eu vou começar a fazer um trabalho. Primeiro especial pra essa área de membros. Relacionado a chama gêmea. Então, se você é uma dessas pessoas. E tiver interesse. Procure lá. Tá? Porque o que que acontece? Quando a gente encontra no plano físico. A nossa chama gêmea. É um portal. E eu só fui me ligar disso... Tipo, três anos depois. Que a data... O mesmo mês. Que a minha mediunidade fez. Pá! Foi o mesmo mês que eu encontrei. Só que eu não acreditava nem que era chama gêmea. Levei anos pra saber o que era chama gêmea. Entender o que era. Acreditar. Aceitar. E depois ligar as datas. Então, foram tipo assim... Três anos pra ligar o... O Lé com o Cré. Como diz uma amiga minha, tá? Mas é. Então, pra algumas pessoas aqui. O que que acontece? Depois que você... Essa pessoa entrou aí pra sua vida. Ou você conheceu e nem teve nada. Pra muitos... Por exemplo. Eu não tipo... Você não precisa ter nada com a pessoa. Você conhece. É tipo... Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando resolvem se encontrar. Você vira um bruxão, uma bruxona. Né? Foi isso que aconteceu aqui, tá? E aí... Pra muitos pode ser isso. E aí você não tá entendendo nada. Que é o set de paus. Tipo assim... Você tá até relutando. Com essa ideia que nem eu... Que nem muitas pessoas de que é porque... Quando é chama gêmea mesmo, a gente não quer que seja. 99% das pessoas que vão pra consulta... Tipo assim... Ai... Eu conheci uma pessoa que eu tenho certeza que é minha chama gêmea. E minha chaminha pra lá. Minha chaminha pra cá. Você vai fazer a confirmação. É um cármico. E olha lá. Agora quando a pessoa chega assim ó... Com o olho desse tamanho. Do tipo assim... Márcia, pelo amor de Deus. Fala pra mim que não é chama. É batata. Tá? Então... Porque não é um processo romântico, né? E só quem tá realmente numa... Numa dinâmica pra saber. Tá? Então assim... Pra algumas pessoas é isso. E por isso da sua resistência. Pra outras pessoas... É... Eu vejo que assim... Existe uma resistência. Uma dificuldade... Das pessoas da sua família. Ou do seu parceiro romântico mesmo. Em relação a essa sua expansão. Sabe? Então assim... Não é da mesma religião. A pessoa tá achando que você tá ficando doida. Isso tá causando conflitos. Dentro... Gente... A lua embaixo da lua. Tendo a lua... Aquela gravidade... Onde o homem flutua... Como... Não tem como, né? Inventar um negócio desse. Não tem como. Tá? Aqui é muita intuição. É... E é muito medo também. É muito medo aqui. Tá? O mundo com a carta da estrela. Minha nossa senhora. Falei que aqui é um encerramento de ciclo. Mas é um encerramento de ciclo de alma. Olha aqui, ó. Carta do caixão. Que fala de transformações. De finalização de ciclo. E você tá com muito medo, né? Você tá vendo que você não é mais aquela pessoa de antes. Entendeu? É tipo assim... Olha aqui. O sol. Olha quanta carta forte. Lua. Estrela. Sol. Todos os astros aqui, né? O buquê. Junto com a carta do as de paus, né? Ou seja... É um presente. Esse seu despertar. Mas não é... Não parece um presente grego no início. Eu sei bem. A Jaiminha aqui compreende vocês. Eu tô passando um recado aqui. Felizona. Felizona na energia dos mentores. Mas a Jaiminha aqui tá sentindo a sofrência de touro. E a carta da carta com a morte. E olha aqui, ó. Falei a aliança. O homem e as nuvens. Tá? Tem uma energia aqui pra maioria das pessoas masculina. Esse parceiro aí. Ou uma parceira com uma energia young. É que não... Tipo assim... Inclusive pra algumas pessoas aqui pode até ter terminado por causa disso. Ou você tá querendo terminar. Porque parece que tipo assim... Nesse seu despertar. Essa pessoa não se encaixa mais nessa nova versão. Sabe assim? E aqui eles tão falando. Calma. Espera passar essa fase instável. Não toma nenhuma decisão agora. Porque... É... Calma. Eu tô ouvindo aqui. Calma. Não sai chutando balde já. Não sai assim... E pra muitas pessoas... Realmente você conheceu aí o seu divino masculino. Muitas não. Poucas na verdade. Eu falo muitas. Aí todo mundo acha que tem chama-gêmea. Chama-gêmea na verdade são poucas. Tá? Mas pode ser pra uma pessoa que você conheceu o seu divino masculino. E aí carta das nuvens. Né? Não... E aí não está muito claro se você está no processo de chama-gêmea ou não. Tá? E... E aí você está ali. Meu Deus do céu. Não é possível. Não acredito que eu reencarnei como chama. Sabe assim? Tá? E pra outros você. Ou a pessoa tem uma resistência em relação a esse seu novo... A sua nova versão. Tá? Ou você está achando que essa pessoa não se encaixa mais nesse seu processo de despertar. E eles estão falando. Calma. Não toma nenhuma decisão agora. Você está passando por... É... Aqui é um novo... Né? Um novo eu. Um clarear. Né? Tá? Você está brilhando, digamos assim. De uma forma que você nunca brilhou antes. Sua alma está gritando aí. Só que é o momento de você não fazer nada. É o momento de observar. Tá? Em relação a que cortar pessoas da vida e tal. Ah, isso aqui não... Tem mais nada a ver a gente mais. Não faça isso. Tá? Cuidado. Cuidado aqui porque é um processo de renascimento realmente. Carta do caixão. Mundo. Morte. Nossa senhora. Um grande processo de despertar mesmo. De renascimento. E que você precisa ser muito estratégico nesse momento. Tá? Pra não tomar nenhuma decisão precipitada. É... Por causa das emoções aqui. A flor da pele. Com duas cartas da lua aqui. Nossa senhora. Opa. A confusão emocional aqui. Tá muito grande. Tá um rebuliço. Né? Então espera. Tá? Essa fase passar. Procure ajuda. É... É... Se você puder pagar com apometria. Né? Com facilitadores de cura. Se for essa questão da chama gêmea. Procure pessoas pra você fazer essa confirmação. Eu nem comecei a fazer esse serviço ainda. Então não tô falando que é comigo. Tá? Eu recomendo pra quem quiser fazer o quanto antes. Porque eu não sei quanto que eu vou começar a atender na verdade. Pode ser semana que vem. Que a minha Grégora é dessas. Ou pode ser daqui três meses. Então... Eu tô recebendo muita informação essa semana, gente. Vocês não tem noção como é que tá meu cabeção. Sabe assim? Nossa. Essa semana foi... E assim... A 3D com a 5D se chocando. Cuidando de papelado, de contador, cidadania, não sei o que. Tá, tá, tá. E... Recebendo mensagem pelo pêndulo, pelas cartas, por sonho. Os sonhos, santa mãe de Deus. E eu não tô nem fazendo os 21 dias. Mas assim... Então... É... Não tô falando que vocês fazem comigo, não. Tá? É pra... A Júlia Galvez é muito boa. Recomendo. Tá? Procurem aí. Júlia Galvez. Ela faz esse trabalho de... De confirmação. Tá bom? Então, assim... Caso seja. Né? Pra você não ficar. Porque... O que que acontece? Pode ser aí uma alma gêmea, de repente... É... E não é menor o amor, tá? Nada disso. É... É diferente só. O processo é completamente diferente. É... É importante, às vezes... Se você ficar muito encanado nisso... É... Às vezes é importante saber pra tirar a dúvida... Pra você não ficar colocando energia no lugar errado. Tá? Pra começar que a energia é sempre na gente. 100%. Né? Mas é que esse processo de chama gêmea... É... Evita, na verdade, que você cometa alguns erros... Caso seja chama gêmea. Ficar correndo atrás da pessoa... É... Por isso que é bom. Um caso de dúvida. Tá? É... Saber. É... Mas assim... Procure ajuda, né? Se for esse caso. Ou, por exemplo, em centros espíritas pra ajudar com o processo de mediunidade. Eu tive uma ajuda maravilhosa da família lá. Paulo de Tarso, um centro cardecista maravilhoso em São José dos Campos. Que eu tô fazendo aí as campanhas. Vou fazer todos os meses. É... A primeira troca energética. Se você não viu ainda, né? Se você não quiser participar, eu fiz um vídeo essa semana. Eu tô postando, né? Na abinha lá. Comunidade tem um post. Clique lá pra você participar da primeira troca energética. Que vai acontecer na segunda-feira. Primeiro de agosto. Tá bom? Que é um evento beneficente pra enviar fundos para o Paulo de Tarso. Que é um centro maravilhoso. Que me ajudou muito. Eu não estaria aqui se não fosse a família do Paulo de Tarso. Que me ajudou no meu processo de expansão mediúnica. Que foi uma loucura, né? Maravilhosa. Então procure ajuda, tá? Em centros cardecistas, umbandas, candomblé. Onde o seu coração te guiar. E através da apometria também. Se for chamar gêmea com especialistas, tá bom? Mapa astral. Pessoal que faz mapa. Tem a... Agora eu não vou lembrar o nome. A Joyce. Joyce Elisa. Ou Joyce Elisa. Eu nunca sei. Que trabalha com numerologia. Pra saber propósito de vida. Essas coisas. Tudo isso ajuda. Mas nessa questão da mediunidade. Procure outros médiums realmente. Principalmente os centros. Pra te ensinar a se proteger. Tá bom? Que é o mais importante. Que é muito perigoso. A gente se conecta com muitas energias. Tá joia? Ganesha, gente. Coisa linda. Aqui na descrição do vídeo tem uma playlist de mantras, orações e meditações. E tem o mantra do Ganesha. Om gam 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 na pataye na maha. Charanam Ganesha. Maravilhoso. Abundância infinita. Obstáculos estão sendo removidos. Apoio espiritual e conexões estão crescendo. Mas aqui eu não tenho a menor dúvida. Aqui apoio espiritual tem pra todo lado. E com certeza os seus laços estão crescendo. E fé, humanidade e benevolência. Mantenha calma. Acredite no que há de bom. Em você e nos outros. Veja a luz no mundo. Olha que lindo. Tá vendo aqui? A carta da crença. Do acreditar. De ter a fé. Manter a sua fé. Tá? Então assim. Não é realmente o momento de cortar pessoas na sua vida. Nem de julgar a outra pessoa. Porque ela não está entendendo o seu momento. Mais uma vez. Se você é chama gêmea. Pior coisa que você pode fazer é falar pro divino feminino. Não é você é minha chama. Pro divino masculino. Tá? A caminhada é oposta. Então assim. Não espere que ele vá fazer a caminhada que nem você. Ou queira tipo assim. Tentar levar. O divino masculino não é. Você. O divino feminino é essa ligação entre o céu e o céu. O divino masculino não. É o oposto aqui. Não quer dizer que é uma pessoa ruim. Tá? Então confie. No que tem de bom em você. E no que tem de bom no outro. Não é o momento aqui de cortar pessoas na sua vida. Tô sentindo isso muito forte. Tá joia? Taurinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa seu likezinho aqui. Compartilha com outras pessoas que você acha que pode ajudar. Eu vejo vocês. Se você não é inscrito também. Se inscreva aqui. Se sentindo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou na leitura de aprofundamento. Um beijo. Tchau, tchau.